Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o ministro João Roma Nento já confirmou que em fevereiro haverá mais famílias que estarão recebendo benefícios de mil reais e onde esses estudantes também estarão recebendo doze parcelas de cem reais. O ministério da cidadania confirmou que esses valores começaram em dezembro, outras famílias foram selecionadas agora nesse mês de janeiro e mais famílias estarão recebendo já no mês de fevereiro, lembro, mil reais em pagamento, cota única e mais doze parcelas de cem reais. O governo não falou os critérios, quais são essas famílias, como estão sendo selecionadas essas famílias e até quando serão selecionadas essas famílias, mas já mostrou números de quantas famílias, por exemplo, entraram no mês de janeiro, aliás, no mês de dezembro. Dezembro, só para você ter uma ideia, receberam mil reais, dois mil e trezentos mil beneficiários, ou seja, 2,3 mil famílias no mês de dezembro de 2020 receberam mil reais cada família e esses estudantes já tiveram pagamento da primeira parcela. Quando foi no mês de janeiro agora, outras milhares de famílias entraram e já receberam também, além dos mil reais, essa cota única, estudantes e jovens estão recebendo ou receberam nesse mês de janeiro a sua primeira parcela. Próximo mês de fevereiro teremos mais beneficiários, mais benefícios que serão liberados. Vou mostrar para você agora, para você ter uma ideia, em dezembro, essas famílias tiveram direito e essas foram, de acordo com a CNPq, foram 15 Olimpíadas Científicas realizadas em 2020. Eu lembro a você que os benefícios que o governo está liberando, só para você ter uma ideia, segundo o ministro João Roma, além do benefício primeira infância, que paga os 130 reais, que soma aos 400 reais, mais os 52 reais, as famílias que estão sendo selecionadas pelo Vale Gás. Então, nesse caso, o que o governo está chamando aí é de Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Começou em dezembro, segue agora no mês de janeiro e no mês de fevereiro teremos mais famílias. Eu fico questionando, por que o governo não libera logo tudo isso de uma vez? Porque funciona igualzinho ao sistema do Vale Gás. O governo já tem 2 bilhões de reais para pagar o Vale Gás, mas só preparou 300 milhões para as primeiras famílias. 5 milhões e 580 mil. E aí faz o pinga-pinga. Eu fico pensando, por que não libera logo tudo agora que está todo mundo enfrentando essa pandemia? São perguntas que o governo não responde. Do mesmo jeito, são esses benefícios. Vai, conta gota. Vai, conta gotas. Libera famílias aqui. No outro mês, outras famílias ali. No outro mês, outras famílias acolá e assim vai. Que critérios são esses? Por que isso acontece? Podem entender? Como é que você está aí? Tudo bem? Como é que a família está bem? Desejo um dia abençoado por Deus. Hoje é quinta-feira já, né? Dia 27 de janeiro de 2022. Quinta-feira. Já peço para você dar um joinha, dar um like. É importante você fazer isso. A gente pesquisa. A gente investiga. Procura deixar você sempre bem informado. Faz esse joinha, dá esse like aqui. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Esse outro lado aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome? Escrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Canal Campeão. Hoje, dia 27 de janeiro. Hoje, pagamentos. E mais pagamentos que estão acontecendo. Bora dar uma olhadinha aqui no pagamento de hoje. Aos beneficiários. Final do NIS. Final do NIS 8. Hoje, dia 27. Final do NIS 8. Portanto, você que tem o final do NIS 8, recebendo hoje. Final do NIS 9, recebe amanhã. Sexta-feira, dia 28 de janeiro. E você que tem o final do NIS 0, recebe na segunda-feira, dia 30 de janeiro. O calendário é ao lado. Você vê aí, fevereiro. Já começa dia 14. 14 de fevereiro, com o final do NIS 1. E aí vai até o final do NIS 0, dia 25 de fevereiro. Portanto, começa dia 14 de fevereiro, final do NIS 1. Dia 14 até o dia 25 de fevereiro, com o final do NIS 0. Portanto, esse calendário do mês de fevereiro. Então, olha junto ao seu celular, no seu notebook. Bora entender aqui as Olimpíadas, né? As 15 Olimpíadas Científicas realizadas em 2021, em que em dezembro teve os pagamentos liberados. E que nesse mês de janeiro estão sendo liberados mais, para mais beneficiários. E que em fevereiro teremos mais outros beneficiários, outras famílias. Então, dá uma olhadinha aí, ó. É o seguinte. De acordo com o CNPq, foram 15 Olimpíadas Científicas realizadas em 2021. Essas, esses estudantes, esses jovens de escolas públicas que se destacaram, receberam a primeira passada em dezembro. E a família recebeu mil reais. Foram mais de duas mil famílias. Nesse mês de janeiro, o governo não disse o número de famílias que foram beneficiadas, mas já falou que várias famílias receberam. Outras famílias começaram a receber agora no próximo mês de fevereiro. Então, para você ter uma ideia, de acordo com o CNPq, esses estudantes que participaram dessas 15 Olimpíadas Científicas, em 2021, começaram a receber em dezembro. Em janeiro já tiveram a segunda parcela paga. E no próximo mês de fevereiro já haverá o pagamento da terceira parcela de 100 reais. Para quem entrou agora no mês de janeiro, quem foi selecionado já recebeu mil reais a família, segundo o ministro João Romaneto, e a primeira parcela de 100. Quando for em fevereiro, aí teremos mais famílias beneficiadas. Aí quando chegar em fevereiro, quem recebeu em janeiro, quem recebeu em janeiro já vai receber a terceira parcela de 100 reais em março. Aliás, em fevereiro. Terceira parcela em fevereiro. Quem entrou em janeiro, nesse mês agora, quando for em fevereiro, vai receber a segunda parcela. E quem for selecionado agora para receber em fevereiro, receberá a sua primeira parcela. São 12 parcelas de 100 e uma parcela de mil reais cota a única as famílias. Então, essa aqui para você ter uma ideia. Em 2021, o governo começou a pagar mais de 2 mil famílias que foram selecionadas, jovens, adolescentes, que participaram, por exemplo, a 9ª Olimpíada Brasileira de Neurociências, da OBN, a 4ª Olimpíada Brasileira de Cartografia, Ciência e Arte, Obrac, a Olimpíada Brasileira de Robótica 2021, a 5ª Olimpíada Nacional de Aplicativos, a Onda, a Olimpíada Brasileira de Soluções Sustentáveis para Água e Energia, também a 3ª Olimpíada Científica Nacional sobre Oceanos e Ambientes Polares, aí vem aqui a Olimpíada Brasileira de Matemática, a Olimpíada Internacional de Física e Cultura, fase nacional, teve a 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, também teve a 10ª Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, a 11ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária, a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, Olimpíada Brasileira de Informática 2021, Programa Nacional Olimpíadas de Química, e, por fim, a 17ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Então, essas que vocês estão vendo, serviu de referência para o primeiro pagamento que aconteceu em dezembro. Em dezembro, para você ter uma ideia, foi pago a primeira parcela de cota única de R$ 1.000, para mais de 2.000 famílias. Foram mais de 2.300 mil famílias que receberam a cota única de R$ 1.000, e esses estudantes já tiveram pago a primeira parcela de R$ 100. Segundo o ministro João Romaneto, agora, nesse mês de janeiro, já tivemos outras famílias que foram selecionadas. Nesse momento, já está sendo pré-selecionada, a data prévia já estava fazendo a pré-seleção, para iniciar em janeiro. Então, em janeiro, outras famílias terão agradáveis surpresas, porque os valores serão liberados. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Então, vamos entender aqui o que se trata de Bolsa de Iniciação de Científica Júnior. Dá uma olhadinha no seu celular, porque muita gente pergunta, Alex, eu queria saber o que é isso. Esse é um dos nove benefícios dentro do Auxílio Brasil. Por exemplo, esse aqui, que eu falei, que paga R$ 1.000, trata-se da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que é concedida aos estudantes, integrantes das famílias que recebam os benefícios do Auxílio Brasil, que se destacaram em competições acadêmicas, como a gente viu, esse foi referente a 2021. Agora, desse ano de 2022, o governo não passou qual foi a referência, mas que já liberou os pagamentos para mais famílias, em janeiro, e em fevereiro teremos mais famílias. Então, esse tipo de benefício, Bolsa de Iniciação Científica Júnior, vai para esses estudantes, que se destacarem em competições acadêmicas e científicas de abrangência nacional vinculadas a termos da educação básica, nos termos do regulamento. O valor da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, nesse caso aí, como você está vendo, será de, está sendo já, de R$ 100,00. Então, R$ 100,00 referente a cada uma das 12 parcelas mensais do benefício e mais R$ 1.000,00 referente à parcela única por família. Alex, nesse caso aí, essa é uma das situações. Tem outra situação também que paga? Tem outra situação também que paga, que trata também do Auxílio Esporte Escolar. É um auxílio financeiro que é concedido às famílias integrantes do Auxílio Brasil, que apresenta em sua composição atletas que se destacarem em competições oficiais no sistema de jogos escolares brasileiros nos termos do regulamento. O valor do Auxílio Esporte Escolar também funciona do mesmo jeito. R$ 100,00 referentes a cada uma das 12 parcelas mensais do benefício e mais R$ 1.000,00 referentes à parcela única por família. Nesse caso, lembro, 2.300 mil famílias o governo começou a pagar em janeiro, que foram selecionadas. Em janeiro, aliás, em dezembro. Em dezembro, tínhamos 14,7 milhões de beneficiados no Auxílio Brasil. Muito pouco, quando o governo selecionou apenas 2 mil famílias. 2,3 mil, 2.300 famílias. Quando foi agora em janeiro, outras famílias foram selecionadas. Os números o governo ainda não definiu, mas já falou, já foi confirmado que tivemos umas famílias, centenas de famílias que foram selecionadas, que receberam a sua primeira parcela de R$ 1.000,00 e os estudantes a primeira parcela de R$ 100,00. Na verdade, a parcela de R$ 1.000,00 é cota única. Dá R$ 1.000,00 a família e 12 parcelas de R$ 100,00 ao estudante. Então, nesse caso, quem recebeu já em janeiro, aliás, quem recebeu em dezembro a primeira parcela, agora, em janeiro, recebeu a sua segunda parcela de R$ 100,00. Ok? Quem recebeu agora em R$ 100,00, quem entrou pela primeira vez agora e recebeu R$ 100,00 das R$ 12,00, quando for em fevereiro, vai receber a segunda. Já quem entrou no mês de dezembro, em dezembro recebeu uma, janeiro agora recebeu a segunda, e em fevereiro vai receber a terceira. Quando for em fevereiro, segundo o Ministério da Cidadania, outras novas famílias serão selecionadas para receber a primeira parcela. Nessa mesma situação, são jovens e adolescentes que se destaquem, tanto nos esportes, quanto nos estudos. Lembra você, Bolsa de Iniciação Científica Júnior, para os adolescentes, já os adolescentes que se destaquem nos estudos, e o auxílio esporte escolar, para os jovens que se destacam nos esportes. Então, são duas situações. Eu lembro que o Ministério da Cidadania confirmou nove benefícios dentro do auxílio brasileiro. Então, nesses dois casos específicos, trata de mil reais para a família e 12 parcelas divididas em 12 meses para o estudante. Ok? Lembrar também que o próprio ministro João Romaneto disse que já liberou, nesse mês de janeiro, outros benefícios, ao exemplo do primeiro infância, que paga 130 reais. Ou seja, não foram todas as famílias. Eu pergunto, eu questiono, porque o governo deveria anunciar um número exato. Quantas famílias? Entrou 100 famílias? Mil famílias? 10 mil famílias? Não, a transparência não diz. O ministro João Romaneto disse apenas que já foram selecionadas agora em janeiro. E que em fevereiro, teremos mais famílias selecionadas para receber esses benefícios. Vocês lembram do Gás, do Vale Gás? Selecionou 5 milhões e 580 mil famílias, só que tem muita gente que tem direito e que não recebeu. E só vai receber a partir de março. Outras famílias entraram em março. Quem não entrar em março vai ter que esperar mais para abril, não, para maio. Quem não entrar em maio vai ter que esperar junho, não, julho. Porque pula um mês sim, paga um mês sim, pula um mês. Paga um mês sim, pula um mês. É assim, mês sim, mês não, mês sim, mês não. Eu fico perguntando, por que o governo não libera logo aí, pelo menos a metade desses beneficiários? Por que não libera logo todos os benefícios de uma forma para o pessoal começar a receber logo? Quem tem direito a receber, por exemplo, várias famílias me perguntam, Alex, eu não recebi, tenho um filho de três anos, teve uma amiga, uma escrita, disse, Alex, eu tenho gêmeos e tem dois anos e meio, aproximadamente, eu não recebi, não era para ter recebido? Era. mas aí falta transparência. Por que o ministério não liberou para essa família? Se a família é de baixa renda, não tem renda, renda zerada, liberou os 400 e liberou o gás, mas não liberou os 130 reais por exemplo, nesse caso. Deveria ter liberado. Outras famílias, mas o governo não diz, o ministério da cidadania não deixa transparente. mês de janeiro entrou tantas famílias que foram beneficiadas recebendo benefícios de primeira infância, por exemplo, de 130 reais. Dizia um número. As famílias que receberam mil reais, conta a um, que 12 parcelas, 12 parcelas de 100 foram X famílias, agora em janeiro, como fez em dezembro? Em dezembro deixou bem claro, 2.300 famílias foram selecionadas em dezembro. Em janeiro foram selecionadas outras famílias, mas não falou o número. Por isso que fica, sabe aquela expectativa? O negócio já está acompanhando. Eu sempre digo, vai no aplicativo Caixa Tem, segundo o Ministério da Cidadania, quem tem esses valores, quem está recebendo esses valores, por exemplo, tem família que está recebendo mais de 500 reais. O próprio ministro diz, olha, tem família que está recebendo mais de 700 reais. E só sabe quem está recebendo, porque vai lá no aplicativo Caixa Tem e confere, recebi 400 disso, 52 do cais, saiu isso aqui, o primeiro infância, as famílias que estão sendo selecionadas para receber mil reais. e os jovens ou adolescentes que estão recebendo a primeira de 12 parcelas de 100, tudo está específico. Está tudo específico aonde? No aplicativo Caixa Tem. Por isso que eu digo, acesse o aplicativo Caixa Tem. Se você não tem, baixe o aplicativo. Se você tinha, perdeu a senha, trocou o celular, perdeu, vai lá na Caixa Econômica Federal, faz uma atualização, os técnicos vão habilitar o seu aparelho. Eu sempre digo, faz isso, tá? Eu faço questão de lembrar os pais-chefes, tá gente? Se os pais-chefes estão recebendo de 600 até 3 mil reais, os pais-chefes que estão fora do Auxílio Brasil, quem recebeu uma parcela em 2020, o governo repete, paga mais uma, quem recebeu cinco parcelas em 2020, o governo repete, mais cinco. Se você recebeu uma a cinco parcelas fora do Auxílio Brasil durante 2020, de abril e agosto, e não recebeu agora, então ligue para o 111 ou 121 para saber, ó, eu recebi 600 reais, por exemplo, em 2020, por que agora não saiu para mim? Liga para o 111 ou 121, tá? Faz uma pesquisa. Então acessa o site Consulta Auxílio para você conferir qual a dificuldade. Eu vou deixar aqui o site, aqui embaixo. O site é Consulta Auxílio, tá? Os pais-chefes que estão dentro do Auxílio e o Brasil tem que aguardar. Aguardar o governo ainda vai anunciar os pagamentos. Estamos na expectativa que seja liberado agora, a partir de fevereiro, mas não tem nada certo ainda. Nada é oficial, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá bom? Fica atento que o governo está trabalhando, estudando aí para aumentar o número de vagas dos atuais 17 milhões e meio de beneficiários. O governo tem uma meta de chegar a 20 milhões. tem mais. O gás dos brasileiros foi selecionado 5,85 milhões. O governo quer chegar aí em setembro de 2023 a 19 milhões de pessoas. Agora lembre-se, tem pente fino, tanto no Auxílio Gás quanto no Auxílio Brasil. O pente fino está rolando aí. Antes de selecionar, eles fazem lá uma averiguação para ver se houve alteração na sua renda. E se está tudo ok, eles liberam. Tá? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.